Dora Aventureira em outras animações Bom, todo mundo conhece a Dora, né? E isso acabou garantindo a participação da Dora em várias animações diferentes. Como na animação South Park, onde de uma forma bem aleatória aparece a Dora na TV. Em Homem de Ferro 3, em um momento, o Tony Stark está com o relógio da Dora. Mano, você queria isso? Em Uma Família Pesada a gente vê a aparição da Dora em um esqui. Em Futurama a gente tem uma versão futurística da Dora. Uma pegada meio Rambo, sacou? Em Magic para o dia qualquer coisa existente não podia faltar, né? Então tá, a Dora está lá junto com o macaquinho dela. Em Os Jovens Titãs em Ação, a gente vê a aparição mais bizarra de todas. Nós vemos um esqueleto da Dora e seu macaco botas, mano. Isso foi pesado um pouquinho, né? Mas aí, você notou essas referências? Deixa o like e me siga para ver mais.